Tuguru cu, tuburu cu, tuburu cu, tuburu cu. Tuguru cu, tuburu cu, tuburu cu. É gente DJ Charapim, o Make-Mex falando, para impedir para tirar foto que o Blackface tá? DJ Charapim pô! O prota chata do momento, melhor do que o Dave de Queta! Prota chata, 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 prota chata. Não marca pro xarope, ô Que o menor te soca Brota xota, brota xota, brota xota Brota xota, não marca pro xarope, ô Que o menor te soca Ô Silvia, ô Silvia E aí xaropinho, fala comigo Bebê, como é que tu tá, bebê? Dá o papo aí, passa a visão Como é que tá o baleio hoje? Tá daquele jeito? Gostosinho no azeite? Então já é, fechou, vou brotar xota e como De bicho com as amigas hoje, rebolar a raba Daquele jeito gostosinho Pa no azeite, pa com o peitinho durinho Pois cria aquelas coisas mais pra frente Brota xota, não marca pro xarope, ô Que o menor te soca Soca, 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 soca Que o menor te soca Brota xota, brota xota, brota xota Brota xota, não marca pro xarope, ô Que o menor te soca Ô Silvia, ô Silvia Xarope tá chamando Xarope tá chamando Ô Silvia, me concentrando na picô 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 Aquelas coisas né, pô Você cladinei Lourenço, porra Moleque braço Tony, dois e três e três Brota jota, 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 não marca pro xaropinho, que o menor te soca, brota jota, brota jota, brota jota, brota jota, não marca pro xaropinho, que o menor te soca. Ô Silvia, ô Silvia. E aí xaropinho, fala comigo bebê, como é que tu tá bebê? Dá o papai pra sua visão, como é que tá o baleio hoje? Tá daquele jeito? Gostosinho no azeite? Então já é, fechou, vou brotar jota e como, de bicho com as amigas hoje, rebolar a raba daquele jeito gostosinho, pá no azeite, pá como, peitinho durinho pros cria, aquelas coisas mais pra frente. Brota jota, brota jota, não marca pro xaropinho, que o menor te soca, 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 que o menor te soca. Brota jota, brota jota, brota jota, brota jota, não marca pro xaropinho, que o menor te soca. Ô Silvia, 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 ô Obrigado.